Vocês estão cansados de saber como é esse quadro, então não precisa ficar aqui explicando pra vocês, a resposta é bem óbvia. Vocês, membros do canal, fizeram perguntas e a gente vai trazer aqui pra responder. Ah, Thiago, gostaria muito, 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 muito de mandar uma pergunta. Vira membro do canal, apenas 5 reais, você tem a possibilidade de entrar no nosso grupo, entrar na nossa comunidade, tem vários descontinhos aí, sabe, tem várias ações bem legais, inclusive uma delas é mandar a pergunta aqui pro Três Pontos Responde. Então vamos começar a responder que tem uma quantidade de perguntas bem legais, bem interessantes. A primeira é do nosso querido Betinho. Qual a prioridade pra semana de treinos do Atlético? Caramba, pergunta difícil, tá? Pergunta difícil porque a resposta pode ser bem ampla, mas eu acho que é bola parada, velho. Eu acho que um jogo sem tomar gol de bola parada não faz o Atlético ser um bom time nesse quesito bola parada, sabe? Então, acho que dentro das possibilidades assim, eu acho que treinando bola parada de maneira mais constante ao longo dessa semana é a melhor chance do Atlético melhorar quando a bola vier pelo alto. Porque assim, é algo que o Atlético sofre bastante. Tanto na bola parada quanto na bola rolando também, né? Atlético pelo alto é um time que sofre muito. Então, Thiago Heleno, Pedro Henrique, espero que os dois estejam com dor de cabeça de tanto treinarem essa bola. Importante lembrar, deixa o like aqui, tá? Deixa o like que é muito importante. Outra pergunta interessante voltada pra defesa do Atlético. O Nico está preparado para a final da Libertadores? Cara, eu acho que sim. Mas, deixa eu explicar pra vocês. Eu acho que dentro das possibilidades do Nico, o Nico tem condição de jogar uma final de Libertadores. Não que eu ache o Nico o zagueiro ideal para jogar uma final de Libertadores. Sabe? Consegue isso, é claro. Eu acho que o Nico, ele não melhoraria muito para o ponto de falar Ah não, agora ele está preparado para jogar uma Libertadores. Eu acho que o cenário seria O Nico é esse zagueiro aí O Nico é o zagueiro com essas limitações aí E com essas limitações e também com essas qualidades Ele pode ser um zagueiro de final de Libertadores. Eu confesso pra vocês que eu ainda prefiro o Orelha na zaga, mas Não vejo o Nico crescendo muito ao ponto de mudar essa perspectiva sobre ele Esse panorama sobre ele, sabe? Número 3 Quais semelhanças entre o time da Libertadores e o time da Atletiba? Cara, eu acho que são os jogadores que eu acredito que vão estar na final da Libertadores. Assim, porque eu acho que são jogos muito diferentes Contextos muito diferentes Maneras de se jogar muito diferentes Então, assim, eu olho para o time do Atletiba e eu vejo Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner Eric e Fernandinho garantidos na final da Libertadores Assim, o resto, acho que de alguma forma ainda vai ter que brigar Para ser titular ou não Por exemplo, no comando de ataque Muita gente já dá como certo o Vitor Roque Eu não acredito que o Vitor Roque vai ser esse jogador titular da final da Libertadores Eu acho que o Filipão ele entra com o Pablo Mas beleza Vamos para a quarta pergunta aqui Se o Filipão for campeão da Libertadores Ele supera o Thiago Nunes na história do Atlético? Quero que você responda essa aí Porque a gente tem uma quantidade enorme de cornonex aqui Sabe? Cornonistas, sei lá Eu acho que até para alguns torcedores o Thiago Nunes continuaria sendo maior O Thiago ele sempre vai ser reconhecido por iniciar essa era de ouro do Atlético Eu acho que independente do caminho que for a carreira do Thiago Nunes Independente do lugar que for a carreira do Thiago Nunes A gente sempre vai olhar para o Thiago Nunes e vai lembrar Pô, foi o cara que começou toda essa trajetória Foi o cara que começou todo esse momento vitorioso do clube Mas quando você fala de um cara que é campeão de Libertadores Eu acho que não tem muito como se igualar, sabe? Talvez seja a única temporada do Filipão do Atlético Talvez, assim, o Filipão ele consiga marcar a história dele Junto à história do Furacão no intervalo muito curto Que eu também acho um mérito Sabe? Então, assim, a pergunta ela é... A pergunta ela é interessante Se o Atlético for campeão da Libertadores O Filipão ele passa, o Thiago Nunes? Para mim ele passa Para mim ele passa Para mim acho que ele vira um treinador maior na história do clube Eu acho que se essa geração aí ganhar uma Libertadores Todos ali alcançam um nível de idolatria Um nível de... De tamanho no clube atlético paranaense Inalcançável Isso até a geração 2001 ali Que hoje eu considero a geração mais importante da história do clube Ela iria para a segunda geração mais importante da história do clube Sabe? Outra pergunta mais simples Pablo Vitor Roque De maneira geral Vitor Roque Mas não acho o Pablo esse horror todo que muitos falam O pessoal costuma tratar o Pablo como um dos piores atacantes do Brasil Não acho que seja o caso Acho que o Pablo ele tem o seu valor Acho que o Pablo ele tem uma capacidade competitiva muito grande Mas o Vitor Roque para mim é um dos mais talentosos Um dos melhores jogadores do mundo na idade dele Então assim Não é nem demérito do Pablo ser pior que o Vitor Roque É natural que... É... Isso... Seja uma realidade Tanto para o Vitor Roque quanto para o Pablo Pergunta muito boa essa aqui, tá? Por que o Canobio não é uma decepção? Cara Porque eu acho que ele precisa ainda de uma pré-temporada Porque eu acho que ele ainda está em um tempo de adaptação Eu acho que tudo isso Eu acho que tudo isso passa pelo Pelo momento ali do Canob, sabe? Eu acho que tudo isso passa ali pelo momento do Canob O Canobio é um jogador que tem... O Canobio é um jogador que tem... Total chance de dar uma resposta ainda no Atlético É um jogador que talvez se adaptando melhor Ao nível de competitividade do futebol brasileiro A maneira do Atlético jogar Fazendo uma pré-temporada Tendo mais entrosamento ali com a equipe E eu não dei bastante no Canobio não Eu acho que ele só não é considerado uma decepção Muito por esse... Por esse cenário que ele ainda pode apresentar Com melhores condições Outra pergunta muito boa aqui Qual jogador do Flamengo você gostaria ter na final da Libertadores? Pedro Porque assim Eu acho que o melhor jogador do Flamengo é o Everton Ribeiro, tá? Eu acho que dentro da engrenagem Flamengo A pecinha mais importante ali é o Everton Ribeiro Mais que Pedro, mais que Derraz Caeta Acho que o Everton Ribeiro ali É quem faz o time do Flamengo funcionar É ele, o Felipe e o Luiz Acho que são os dois principais personagens Mas eu acho que pro jogo De ficar mandando a bola pra frente Bola longa a todo momento Bola longa a todo momento Bola longa a todo momento Eu acho que o Pedro encaixaria melhor no time do Atlético Eu acho que, por exemplo O Pedro fazendo o que o Pablo faz A chance de um retorno de retenção de bola De manter essa bola no ataque do Atlético Ela seria Bem maior, sabe? Ela seria bem maior Ela seria bem Bem mais consistente Bem mais eficiente Boa pergunta, tá? Tem duas perguntas aqui Que são uma pergunta só Mas eu separei A primeira delas é Alex Santana merece ser titular na final da Libertadores? Acredito que sim Acredito que Que o impacto que o Alex Ele deu à equipe Em momentos importantes Desde que ele chegou Faz a gente acreditar Que ele pode ajudar na final da Libertadores Como já foi importante Numa semifinal de Libertadores Jogador forte Jogador com boa batida De média e longa distância Jogador que tem Excelentes alternativas Ali Nas suas características Aí teve outra pergunta Logo embaixo Que estava justo Que estava junto Eu também acho justa a pergunta Terence merece ser titular Na final da Libertadores? A mesma pergunta do Alex Só que agora com o Terence Também acho que merece Então assim A gente está falando Do jogador mais decisivo Que mais participou de gol Que mais criou chance O artilheiro da temporada Terence tem um peso Muito grande Em 2022 do Atlético Ver o Terence no banco Na final da Libertadores Óbvio que não vai ser algo legal Seria algo dentro De uma estratégia Então assim Tanto o Alex Quanto o Terence São jogadores que tem capacidade De estar ajudando o Atlético Nessa decisão Sabe? Importante A força do Atlético Na final da Libertadores Está no ataque Ou na defesa? Na defesa Levando em consideração Que é um time Que vai ficar menos Com a bola Levando em consideração Que é um time Que vai se defender Mais que atacar O Atlético Ele tem mais força Na defesa E quando eu digo Mais força da defesa Não é necessariamente Mais força Na linha defensiva É mais força Defendendo Isso a gente bota Pressão inicial Lá na frente Que é uma pressão importante Que é uma pressão Que ajuda muito Lá atrás Pô A quantidade de vezes Que a gente ouviu Que defensivamente Um time Ele começa A marcação Lá na frente Pra pegar a bola Mais dividida Lá atrás É gigantesca Então assim Acho que o Atlético Ele precisa cuidar Mais do jogo Sem bola Do que com o jogo E pra terminar Se você pudesse fazer Uma contratação Possível No campeonato brasileiro O que você gostaria Vocês adoram O mercado da bola É impressionante Quanto vocês gostam De um mercado da bola Vou tentar sim Responder rápido Cinco nomes Que eu gostaria De ver De outros clubes E que eu acredito Que o Atlético Teria condição De trazer Reinaldo Zagueiro Do Goiás E eu acho Que o Atlético Ele vai precisar De zagueiro Pra temporada Que vem Então Acho Reinaldo Um nome interessante Eu gostaria De ver Confesso Que eu gostaria Bastante De ver No Nordeste Deixa eu pensar Alguém do Nordeste O Bruno Pacheco Lateral esquerdo Do Ceará Mesmo se o Abner Ficar Acho Um bom jogador Numa posição Que a gente Não tem reserva Tô tentando Pensar Nas características Que o Atlético Precisa Tá E Ó Já foi Um lateral esquerdo No Fortaleza Cara Eu gostaria De ver o Galhardo Sabia Confesso Que eu gostaria De ver o Galhardo Apesar De ser Meio paneleiro Assim Ter essa fama Meio de paneleiro Eu gosto Muito de O Galhardo Aí Tô pensando Em alguém Do Galo Mané Caleb Volante Do Galo Acho muito Talentoso Acho muito Dinâmico Acho que é um jogador Que ajudaria Sabe Acho que é um jogador Que ajudaria Igor Gomes Do São Paulo Acho que o Igor Gomes Ele é fruto ali De uma crise Institucional No São Paulo Em outro clube Eu acho que o Igor Ele daria Uma resposta Melhor Mais sólida Mais positiva Então Reinaldo Galhardo Igor Gomes Bruno Pacheco E o outro Confesso Que eu até esqueci O Caleb Acho que são Jogadores assim Meio lado B Do futebol brasileiro Mas que são De certa forma Interessantes Vocês gostam muito De mercado da bola Impressionante Valeu rapaziada Tamo junto